12 horas e 36 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado 3307-3951 e 3307-3952. Que programa complicado, a gente passou o programa todo, infelizmente, dando mais essa notícia triste aí sobre o sistema prisional, mas, como eu disse no início do programa, não vamos falar que tudo é espinho não, porque nem tudo é espinho, tem muita coisa que é flor aqui no nosso caminho do programa da comunidade e tem muita coisa que é esporte também. Vamos trazer aqui o jogo da Superliga Feminina de Vôlei, que levou mais de 4 mil pessoas para a Arena Amarelo Teixeira, e é o que a gente acompanha agora na tela, foi para mim. Euforia. Mais que um jogo. Foi uma verdadeira festa. Não é só a vitória por 3-7 a 0 que o time do Osasco vai levar na bagagem para São Paulo, mas também o carinho da torcida amazonense. Epa, mas vamos voltar à fita e ver como toda essa alegria começou. O Osasco, segundo colocado na Superliga, enfrentou o São Caetano, nono na tabela. Essa superioridade foi demonstrada dentro de quadra, com bloqueios... viradas. O São Caetano até deu indício de que seria um adversário mais duro. No primeiro rali da partida, logo na disputa do quarto ponto, o time pôs a bola na quadra do Osasco. Foi alarme falso. Depois, a equipe errou muito, nos saques e nas viradas de bola. Já o Osasco sobrou em quadra e fechou o primeiro sete, 25 a 16. No segundo, o time de Dani Lins, Camila Bright e companhia, mais uma vez foi melhor. Opa, você sentiu a falta de alguém aí? Pois tá aí ela. Várias fotos no cartaz deste fã. Tandara, que já não tinha participado do último treino, foi para a partida, mas não entrou em quadra. Não treinei ontem, não treinei hoje de manhã. Tentei ir direto para o jogo, mas ainda veio uma dor maior. Então a gente decidiu, junto com o departamento médico, dar uma segurada, a gente chegar em São Paulo e fazer o exame. Sorte que as companheiras deram conta do recado. E fecharam mais um sete, o segundo, 25 a 20. O terceiro sete era o tudo ou nada para o São Caetano. Pois é, ficou no nada mesmo. Em quadra, Dani Lins, pelo Osasco, deu vários passes. Camila Bright defendeu bolas difíceis. O resultado da boa partida das meninas do Osasco, você já viu no início da matéria. É uma torcida muito calorosa. Esperou a gente no aeroporto, veio em treino e veio um número muito grande no jogo. Então a gente tem que agradecer. É, o povo do norte do país tem mesmo a fama de ser hospitaleiro. E não é por acaso. Mas o assédio do público surpreendeu as meninas. As meninas que tinham jogado aqui tinham comentado que a torcida era maravilhosa, que todo mundo vinha aí assistir. O carinho do público era muito legal. Mas eu não sabia que era dessa dimensão. Fiquei muito feliz de todo mundo ter vindo torcer para a gente. Ter saído de casa no sábado à noite, ter vindo aqui. Principalmente Manaus vive um caos. E ter encheu o ginásio assim é muito gratificante. A gente vê o carinho da torcida aí torcendo para a gente. Então a gente se sentiu muito em casa, né? E foi bom para dar continuidade nessa boa campanha que a gente está fazendo. As jogadoras do São Caetano saíram com a derrota. Mas também receberam o carinho da torcida. Meu, só tenho que agradecer. É sempre a segunda vez que a gente está aqui. Sempre é muito atencioso, recebe a gente muito bem. E sabe que no fim de tudo, o menos importante para o público foi o resultado do jogo. Crianças, famílias, o tiro mesmo foi o espetáculo em si. O encontro de ídolos e fãs deixou também a esperança. De dias melhores para o vôlei aqui do estado. É muito emocionante ver que elas vêm para o estado, traz o vôlei também para cá para o estado, faz o vôlei evoluir. E também vê as ídolas de perto, é sempre bom, né? Que show! 12h40 em ponto. Vem cá, ainda tem uma dica para dar para você antes da gente se despedir. Vem cá, vem. Vamos conversar aqui sobre qualidade de vida. A osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos e é a principal causa de fraturas em pessoas acima de 40 anos. Por isso é recomendável tomar cálcio a partir dos 40. Mas preste atenção porque você não tem que tomar qualquer cálcio. Você tem que tomar calcitrã. Dá uma olhada aí nesse depoimento. O meu médico falou que à medida que o tempo vai passando, a gente vai perdendo massa óssea. E ele me pediu uma reposição de cálcio. Comecei a tomar calcitrã, voltei ao médico, refiz os meus exames e a reposição está dando resultado. Calcitrã é ótimo. Tá vendo só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as necessidades diárias de calcivitamina D. Agora, se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, eu te recomendo o novo Calcitrã MDK. Esse aqui, olha, que além do cálcio e vitamina D, tem magnésio e vitamina K2. Com o Calcitrã você vai ficar osso duro na queda. A linha Calcitrã está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. 12 horas e 41 minutos, a gente vai trazer mais uma informação de polícia. A última notícia de polícia. A Priscila Mello vai trazer pra gente informação de sete homens que invadiram uma empresa de ônibus. Invadiram a garagem de uma empresa de ônibus. A empresa Vegas. Vamos trazer aqui na tela pra você. Priscila, é contigo. É isso mesmo. A tentativa de assalto foi por volta das duas horas da madrugada de hoje. A empresa de ônibus fica no bairro Tarumã, zona centro-oeste da cidade. Segundo os funcionários, foram cerca de sete homens que entraram armados. Eles queriam abrir o cofre da empresa para levar o dinheiro. Como eles não conseguiram, os suspeitos renderam e agrediram os trabalhadores. Só funcionava através de senha e eles queriam que eu batesse e chamasse. Eu havia dito pra eles que o rapaz já tinha saído duas horas e ele sai e vai embora. E não tinha como abrir a porta, porque a porta é de ferro e tem senha. Então, eles não satisfeitos, colocaram nós de novo pra fora. Conforme eles iam levando, eles iam dando coronhada. O pessoal que estava no chão, eles chutavam, pedindo pra que o pessoal falasse, onde era que estava o dinheiro, como é que tinha que abrir a porta. A gente conseguiu, fez o que eles pediam, né? Deitamos no chão, tudinho, mas mesmo assim eles agrediam com chute. Batendo com a... dando coronhada na cabeça. Inclusive tem dois aqui na delegacia com a cabeça quebrada. Dos sete assaltantes, apenas um foi pego. Os outros ainda estão sendo procurados. O caso foi registrado no 20º DIP. Priscila Mello para o Agora. Obrigada, Priscila Mello. Tomara que a polícia se encontre o mais rápido possível e que todo mundo seja preso. Porque tem que ser preso. Não pode ficar cometendo crime, não, assim. 12 horas e 43 minutos. A gente encerra mais essa edição do nosso programa da Comunidade, mas amanhã tem mais. Fique ligado a outras notícias às 6h15 no Jornal em Tempo. Tchau, gente. Até amanhã.